Seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma maneira simples, fácil e rápida de você conseguir os seus primeiros dinheiros aqui no marketing digital. Nada que é marketing de afiliado, coprodutor, PLR, nada do tipo e nem muito menos day trade. Esse modelo que eu vou ensinar para vocês, CPA Marketing. A sigla CPA significa custo por ação ou custo por aquisição. Então toda pessoa que entrar nesse site seu, que você vai ter ele de graça, toda a ação que ela for fazer lá dentro, você irá receber em dólar. Então fique até no final desse vídeo que eu irei mostrar para você passo a passo. O primeiro site que a gente queríamos acessar vai ser o cpaigrived.com, onde eles estão fazendo o pagamento em dólar para você realizar cadastro através desse site. Primeiro a gente vai fazer um registro, você precisa se registrar. Após você vindo aqui em registro, você vai colocar o seu nome, sobrenome. Onde que não está esse arterístico, não há necessidade de preencher. Endereço, cidade e o ID do Skype. Após isso você vai vir aqui e colocar o website em centro. Após isso coloca seu e-mail, senha, confirma sua senha, time zone, que seria o horário, coloca a região do Brasil, aceita aí todos os termos de compromisso e após isso você a cadastrar será mandado para a dashboard. Na sua dashboard, aqui pronto, aqui do cpaigrived, você vai ver todas as ações e alguns resultados que as pessoas compartilhem com você. Você vai ver alguns resultados extraordinários aqui de algumas pessoas faturando muito alto com esse método, até 137 mil dólares, outros 28 dólares no dia com apenas 15 leads, outros 171 dólares com 110 leads. Então isso aí realmente está funcionando, não sei realmente até quando vai funcionar, mas escreveu por muito tempo, então esse método eu vou estar ensinando para vocês. É algo bem simples, você apenas copiar e colar, compartilhar em algumas redes sociais. Após isso a gente vai abrir o nosso Google. Em Google aberto você vai estar fazendo uma pesquisa Google Doc. Quando o Google Doc, aqui na pesquisa, na primeira pesquisa aqui, você vai apertar aqui no Google Doc. Após você ter vindo aqui para o Google Doc, você vai ver aqui, inserir algum documento. Aqui você pode ver currículos, carta, projetos e alguns outros modelos de documento disponível. Mas a gente não irá nem utilizar nenhum tipo de documento. A gente vai usar em branco, vamos fazer um novo documento. Com esse documento em branco, inserido, a gente vai vir aqui agora no nosso CPI Marketer. Aqui na nossa dashboard, a gente pode ver aqui alguns resultados que as pessoas compartilham aqui. Aqui mais por baixo você vai ver alguns resultados de outras pessoas, algumas ofertas que eles estão fazendo. E aqui basta vocês também podem estar escolhendo e anunciando nesses países. Nas redes Marketplace que eles utilizam. Então isso aqui eu vou apenas mostrar em uma rede aqui, que vocês podem estar anunciando. Vai ser nos Estados Unidos. Então para a gente ver algumas ofertas, a gente vai clicar aqui em oferta. Minhas ofertas. E aqui vai vir BR Brasil. Aqui algumas ofertas que estão no Brasil, que você pode estar ganhando por ações que essas pessoas tomarem na sua conta. Vamos dizer que você está querendo divulgar um link. Você vai vir aqui, escolher o produto que você vai ser divulgado para ganhar. Esse aqui é o valor que ele paga, 21 centavos de dólar, 1,37 dólar por cada ação que a pessoa fazer. Aqui você pode ver que é algo que é no Android, para uma instalação de um aplicativo. Está ali com o seu T7 dia do Paramount. Então se ele instalar essa plataforma de filme, você acaba ganhando por essa ação 1 dólar e 37 centavos. A gente vai pesquisar aqui, fazer uma pequena pesquisa com Estados Unidos. Vamos ver aqui, vamos buscar ele aqui. Aqui, o S Unistered. Vamos clicar aqui. E aqui temos umas novas ofertas. Você vê que aqui eles pagam mais por essas ofertas aqui nos Estados Unidos, por aquisição de e-mail. Cada ação que a pessoa adquirir lá, fazer colocar o seu meio de e-mail, a gente vai estar ganhando por essa ação. Você pode ver que cada ação é 2 dólares e 5 centavos, 2 dólares e 6 centavos, 2 dólares e vírgula 6. Então aqui tem alguns outros também, que conforme vai indo, algumas pagam mais, outras pagam menos. Agora vamos entrar no Google Documento aqui. Vamos fazer um título bem chamativo aqui, em inglês. Então, para você que não conhece muito a língua inglesa, você pode vir aqui no próprio Google, no Google Tradutor. E aqui você pode estar colocando aqui português para inglês. E aqui você pode estar adicionando, requisitando uma fala que você pode estar colocando em português e vai traduzir para você automaticamente para o nosso documento, porque a gente vai colocar para pessoas que moram nos Estados Unidos. Então a gente precisa que esse documento seja em inglês. Com a nossa fala aqui, a gente pode colocar aqui melhores brindes que você pode participar agora para ganhar prêmios. Você pode copiar esse aqui. Você vai aí fazer o seu texto. Eu vou colar esse texto aqui e a gente vai colocar um pouco em negrito, né? Vou deixar ele em negrito. Vou deixar a letra um pouco maior. Aqui a gente já tem a nossa primeira frase. Agora o que a gente precisa? Agora com a nossa CPA Grip aqui aberto, a gente vai buscar a nossa primeira oferta. Vou pegar só o arquivo em desktop. Vou selecionar esse arquivo. E essa oferta vai abrir para mim. O que você precisa fazer aqui? Nada mais. Você apenas precisa aqui copiar esse link e divulgar. Você pode estar divulgando esse link para receber, né? Se a pessoa acabar fazendo essa determinada ação. Você pode vir aqui. Eu vou vir copiar esse título aqui. Vou colar ele aqui. Vou dar um Enter. Colocar 1.0. Espaço. E aqui a gente tem a nossa primeira oferta, né? Enter for, né? Entre aqui para receber essa oferta. E aqui eu deixei, copiei um texto aqui chamando para ação, né? Para que possa que a pessoa ganhar esses 10 mil reais em prêmio, né? Você precisa aqui passar pelo primeiro passo. Então aqui eu vou colocar aqui um link, né? Aquele link que a gente copiou aqui no Cpartner. Este link aqui que a gente copiou. A gente vai selecionar aqui. Vou selecionar essa frase bem aqui. Onde que a pessoa vai clicar para ser redirecionada ao nosso site. Tem aqui link, inserir. E aqui eu acabei de aplicar o nosso link. Eu vou fazer isso aqui com mais 4 ações dessa aqui. Para mim pegar mais outras ações. Eu vou vir aqui. Vou selecionar. Copiar aqui. Vim aqui. Colar. 2.0. E selecionar mais um card. Ok. Com nossos arquivos aqui todos preparados. Eu escolhi de 4 produtos aqui. Você pode estar vindo aqui junto comigo e ver. Um aqui ele disponível. Tem a chance de ganhar um iPhone, né? Então você pode estar vendo as promoções. E aqui a gente já tem todos eles prontos. O que você deve fazer nesse próximo passo? A gente vai exportar esse arquivo. Vamos vir em arquivo. Exportar. Aqui fazer em download. E configuração documento para PDF. Se o documento estiver sem nenhum nome. Você copia esse título seu aqui. E pode colar aqui que ele vai salvar com esse mesmo título. Vindo aqui. Arquivo. Exportar. Fazer download. Documento PDF. E você já está com o nosso documento PDF pronto. O que a gente precisa é apenas divulgar esse produto. Agora que a gente vai entrar no site. Com esse site aqui aberto. Slardishire.net Esse site aqui ele é um site americano. Onde tem mais de 83 milhões de visitas mensais. Então é muitas pessoas que visitam esse site. O que você precisa fazer é primeiro fazer uma conta, né? Você se você não tem uma conta. Você vai vir aqui em server.net. Aqui no registro você pode estar fazendo com a conta do Google. Ou Facebook. Ou com o seu e-mail. Após você ter feito a sua conta. Você vai cair nesse painel aqui. Já com ela pronta. Você vai fazer um upload de arquivo. Você vai vir aqui em upload. Após aquele documento que a gente transformou em PDF. A gente pode estar selecionando ele. Abrir ele. Verificar que a gente não roubou. E após vindo aqui. Você vai vir aqui em copiar. Esse aqui é o título. Vou apagar aqui em PDF. Vou colar na descrição. Você pode sim fazer uma descrição melhor. Vou estar colando essa descrição. Aqui selecionar categoria. Você vê que tem muitos outros tipos de categoria. Então quanto mais postagem você fazer aqui. Melhor é para você ter mais clique no seu link. Mais pessoas sendo redirecionado para a ação que você quer que ela faça. Então vamos dizer que você quer ver design. Trabalhar com educação. A gente vai vir aqui em empresa. Busne. Em tags. Vou estar colocando aqui money. Tem que ser em inglês. Mark Money. Finança. Já estamos já com a nossa categoria salva. Após isso você vai vir aqui em publicar. E seu arquivo publicado URL. Você já pode esperar agora. Algumas pessoas podem estar já. Algumas horas depois. Já acessando o seu link. Eu espero que você acaba fazendo também. Umas capas chamativas desta forma assim. Porque assim você gera mais pessoas. Querendo clicar no seu PDF. E assim as pessoas fazendo download. Esse foi o vídeo. Se você curtiu. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Ensinando como você fazer uma renda extra. No marketing digital. Segue esse canal aí. Inscreva-se nele. Deixa o sininho de notificações. Ativa. Porque estarei mostrando para vocês. Muito mais conteúdo. Assim para vocês. Conseguir ganhar um dinheiro extra. Uma renda extra. Que possa ajudar você. E lembrando que isso tudo. Em dólar. Vamos lá.